Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, gratidão a vocês. E o nosso tema agora é como será o início de 2021 na sua vida. Vamos ver? Como será 2021 na sua vida amorosa? No início, tá pessoal? O início. Vamos ver como será o início de 2021 na sua área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Olha só pessoal, já saiu o sol aqui. Que beleza, hein? Que energia maravilhosa. Energia de início, de amor, de alegria, de prosperidade. Salve o universo. Bom, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Como será o início de 2021 pra você, pessoal? Façam a sua escolha, mentaliza. Lembrando vocês da promoção, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Como será o início de 2021 na sua vida amorosa? Tá curioso? Está curiosa? Eita! Eu estou, pessoal. Eu também estou. Vamos descobrir juntinhos. Como será 2021 na sua vida amorosa? Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa. Tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vem pro canal Enigma do Oriente. Pessoal, três opções estão feitas aí. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que mais te chamar a atenção, tá? Eu vou dar... Se você não conseguiu fazer a sua escolha, você deu pause no vídeo. Eu vou dar sequência pro vídeo não ficar extenso. Afastei a opção 3. Afastei a opção 2. Vamos na opção número 1. A pedrinha branca. Pra quem fez a sua escolha. Como será o seu início de ano? Como será 2021 no amor pra você? No início. Mentaliza, pessoal. Mentaliza. Traga a sua energia pra cá. Vamos descobrir como vai ser 2021 na sua vida amorosa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1. Como será, Igor, a minha vida em 2021 no amor? No início de 2021. Vejo você com uma nova chance de um novo amor, pessoal. Um novo amor chegando na sua vida. Chance de relacionamento mais sério. Chance de noivado. Chance de casamento. Chance de morar junto. E vejo você com uma energia de reconciliação, tá? Uma estabilidade familiar. Então, quer dizer, independente da sua situação, essas são as chances que 2021 tá trazendo pra você logo no início, tá? É uma estabilidade, tá bom? Uma realização de desejos aí. Vejo que no início de 2021, você vai estar mais racional, querendo um sentido novo pra sua vida. Tudo com mais clareza de pensamentos, tá, gente? Então, por isso que você tá atraindo essa energia maravilhosa aí. De novos inícios, novos amores, novas oportunidades, tá? 2021 no amor pra você. Estou vendo aqui que vai ser melhor. Por quê? Você não tem mais dúvida do que você quer, tá? Eu vejo você destinada e querendo mudanças na sua vida. Eu vejo que pra algumas pessoas, você vai ter que fazer uma escolha, tá? Essa escolha é porque você tem dúvidas de um novo amor ou de um amor do passado. Mas eu vejo que vai florescer uma nova oportunidade no amor pra você, aonde vai deixar você com mais dúvidas. Você, pra maioria das pessoas, você não sabe se vai ficar com uma pessoa do passado ou uma pessoa nova. Ou seja, 2021 também, logo no início, vai aparecer alguém novo na sua vida, tá? Mas também tem alguém do passado batendo na sua porta aí. Alguém que você já tem uma atração pra essa pessoa, tá? Vejo aqui que você, por muito tempo, se sentiu sozinha, triste, ou sozinho, ou triste, tá, gente? E isso foi por causa de uma separação que você teve num relacionamento aí, tá? Mas eu vejo que agora a energia mudou. 2021 vai ser uma energia onde você vai realmente querer um sentido novo pra sua vida. Eu sei que você pensa muito em uma pessoa, mas uma outra pessoa que está chegando na sua vida vai fazer você realmente ficar balançada, ou balançado, sem saber o que fazer. Parabéns, sua vida amorosa vai ter uma evolução grande aí, tá? Eu vejo você com crescimento na área amorosa. Eu vejo você em evolução, tá? Eu vejo você se comunicando mais, conhecendo pessoas, tá? E vejo você realmente se sentindo muito mais especial em 2021. Isso é logo no início, pessoal. Vejo você conhecendo pessoas, eu vejo você se comunicando mais, eu vejo alguém sentindo muitos ciúmes de você, uma pessoa do passado te vigiando e te procurando de novo, tá? Vejo também que essa pessoa vai vir movida pelo desejo, querendo uma estrutura, uma estabilidade com você. Ela vai querer se reconciliar. Mas saiba você do Montinho 1 aqui que tem um amor novo também nos seus caminhos, tá? Onde você vai ficar em dúvida, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok, pessoal? Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços e especialidade na área amorosa. Obrigado por se inscrever no canal, por deixar seu like, por ativar o sininho. Parabéns aí pela sua... É... Pela sua indicação do canal, né? Opção 2 da Pedrinha Marrom. Como vai ficar a minha área amorosa no início de 2021, gente? Mentaliza, mentaliza a carta do mundo. Que coisa linda, hein? Pra quem escolheu a opção número 2, começamos muito bem, pessoal. Esse é o canal que mais cresce. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mentaliza a sua situação aí, pessoal. Vamos ver. Mentaliza a sua energia no amor. Vamos ver como vai ficar 2021 pra você no amor. No início de 2021. Pra você que escolheu a opção número 2. Não vejo que em 2021, você está com uma energia de realização, uma energia de sucesso. Aqui vem pra você momentos muito felizes em 2021, tá? Vejo você tendo vitórias. Eu vejo que você vai ter novas oportunidades também, tá? De resolver os obstáculos que atrapalhavam você. Olha que delícia. Vejo que em 2021, você vai se comunicar mais. Eu vejo você mais disposta. E vejo você querendo realmente algo novo pra sua vida. Você tomando decisões com mais facilidade, tá? Vejo que você vai ter notícias e uma mudança inesperada na sua vida. Que vai te trazer uma grande estabilidade e um reviravolta, tá? Vejo você com planejamentos, com mais clareza mental. E você tendo muitas paixões. Muitas paixões em 2021. Olha que delícia. Meu Deus do céu. Fiquei até sem fôlego. Eu vejo que alguém de longe vai te mandar uma mensagem para tentar se reaproximar de você. E vejo você no momento, em 2021, você passando por uma grande transformação, tá? Aonde você vai ter uma harmonia melhor. Aonde você vai ter a conquista máxima dos seus objetivos. Vejo aqui oportunidades, novos amores em 2021. Pra quem está solteiro, pra quem está com alguém, eu vejo uma harmonia entre família, ok? Logo no início. Vai ser uma energia rápida. Eu vejo você tendo sucesso no início. No início de 2021. Mudanças positivas chegando pra você. Novos inícios, pra quem está solteiro. Eu vejo reconciliação, pra quem está separado, tá? E vejo você mais equilibrada, ou equilibrado. Que energia linda! 2021 promete muito pra quem escolheu a opção número 2, tá? Lembrando, promoção por tempo limitado. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços. Especialidade na área amorosa. 2021 vai começar as lives no canal, hein? Vamos ver aqui a área amorosa no início de 2021, pra quem escolheu a opção número 3. Vamos ver, vamos ver aqui. Pra quem escolheu a opção número 3, o que acontece em 2021 na área soar e amorosa. Eita, meu Deus do céu, o que vai acontecer no amor? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Bom, pra você que fez a sua escolha pela opção número 3, é a opção número 3, pra quem escolheu 2021, o que reserva pra você no início, no amor? Eu vejo você mais atencioso ou atenciosa, mais protetor, mais protetora, se dedicando mais a quem você ama, tá? Pra quem está com alguém, eu vejo você mais dedicada. Pra quem está solteira ou solteiro, eu vejo um novo amor, tá? Eu vejo você conseguindo, em cima, uma conquista amorosa. Eu vejo você tendo mudanças, tá? E vejo você muito feliz em 2021, tá? Eu vejo que logo no início, pra quem está solteiro, o casal, a rainha e o rei de copas, eu vejo que você vai encontrar a sua cara e a metade, sim. Uma pessoa que te ama, vai te amar, vai gostar muito de você, vai retribuir os seus sentimentos. Pra quem está com uma pessoa, eu vejo uma harmonia maior pra vocês, tá? Eu vejo vocês com uma conexão muito grande, e a família realmente sendo o objetivo número um de ambos, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa que vai aparecer na sua vida, é uma pessoa com muita sabedoria, é uma pessoa que só faz as coisas com segurança, é uma pessoa que está na solidão. Eu vejo essa pessoa querendo uma paixão muito grande, muito grande, querendo reiniciar, uma pessoa que gosta de amar, uma pessoa que gosta de cuidar. Eu estou falando pra quem é solteiro, tá, pessoal? Essa pessoa que você vai conhecer, é uma pessoa que vai te completar de uma maneira como você nunca teve ninguém. Essa pessoa é uma pessoa que só age com sabedoria, é uma pessoa que pensa muito antes de agir, é uma pessoa que vai se jogar na sua vida com muita paixão, com muito desejo, vai querer uma estabilidade, vai querer te dar uma estabilidade, é uma pessoa que faz as coisas com muita conversa franca, é uma pessoa que é atenciosa, é uma pessoa que vai querer uma amizade pra virar um amor, ela vai querer levar a vida dessa maneira mais leve, uma pessoa que já sofreu muito, tá? Uma pessoa que age com sabedoria. Porém, eu vejo que essa pessoa vai ter um tesão em você incrível, tá? A atração física vai ser muito forte, por isso que ela vai realmente agir com sabedoria pra ela não deixar se enganar. Essa pessoa vai gostar de você, sim, de cara, mas vai falar pra você tudo da vida dela, porque é uma pessoa bem honesta. Pra quem já está com alguém, vai haver uma harmonia na vida de vocês melhor, tá? As coisas vão se resolver, tá? Pra quem está junto, pra quem está separado, eu vejo que essa pessoa retorna pra sua vida. Eu vejo uma harmonia pra vocês. Essa pessoa é uma pessoa que está com mais sabedoria, que está agindo com mais calma, ela sabe o que ela deseja, e é uma pessoa que ela realmente a ficha caiu. Hoje, essa pessoa sabe qual é a sua importância na vida dela, tá? Ela está com mais inteligência, ela estava isolada, mas agora vai melhorar, entendeu? E vejo o início muito apaixonado, um reinício apaixonado pra vocês, um reinício com uma estrutura melhor, é uma pessoa que estava paradinha, esperando a oportunidade certa pra agir, onde ela vai renovar a energia com você, da vida de vocês, tá? Ela está com muita coragem de prosseguir em frente com você, e vai agir com clareza, tá bom? Muito legal pra quem escolheu a opção número 3 aqui, ou seja, resumindo, pra quem está separado, essa pessoa retorna, tá? Retorna diferente. Pra quem está junto, esse amor agora vai dar um passo maior à vida de vocês. E pra quem está solteiro, essa pessoa nova vai chegar pra abalar o seu mundo. Este é o canal Enigma do Oriente, gratidão.